Mas não na hora do outro comida, né? Não. Ah, bom. Página 69. Também é legal construirmos esses combinados. Precisamos pensar sobre o que é bom para mim e para os meus amigos. Outra coisa importante. Quando a gente vai fazer um combinado, eu não posso pensar só em... Ah, eu vou fazer esse combinado porque pra mim vai ser excelente. Nem que pro João seja, mas pra mim tá bom, então... Não, não é assim que fazemos combinado. Combinado, tem que ter o consenso de todos. Entendeu? Todos têm que aceitar. Todos têm que aceitar e todos têm que entender que é bom. O porquê que é bom. Então... Além de quando e como esses combinados devem ser colocados em prática. Mas será que o rei ou rainha, eu, com todo o poder que eles têm, podem fazer tudo o que desejarem? Não. Não podem fazer tudo o que desejarem. Até nós, adultos, na nossa vida real, tudo nós temos à nossa volta. Nós temos tudo. Mas nem tudo nos convém. Tudo. Nós vivemos num mundo que ele oferece tudo pra gente. Tem coisas boas e coisas ruins. Está sendo oferecido pra gente, não está? Mas nem tudo me convém. Não entenderam? Vou dar um exemplo pra vocês. Nós vivemos num mundo que nós temos, desde igrejas, pra gente ir, que são coisas boas, não é? Há drogas na rua. Drogas é uma coisa boa? Não. Então, nós temos o que nos oferece. A igreja, que está lá de portas abertas, sempre esperando a gente ir lá, pra fazer nossas orações, pra orar. E nós temos a droga na rua, que a qualquer momento que um quiser, chega lá e o ser um usuário de droga vai conseguir. Mas me convém usar a droga? Não. Não. Então, eu tenho tudo no mundo. Mas nem tudo me convém. Eu tenho que saber o que é bom e o que é ruim. Eu tenho que saber o que é que eu vou usar, onde que eu vou entrar, o que é que eu vou fazer. Eu tenho que me organizar. Essa é a função do rei e rainha, tá? Então, o rei e rainha tem que se organizar dessa maneira, dentro dos pensamentos de vocês. Igual o senhor falou, quando a gente for adulto, a gente também vai ter isso. Também vai ter isso. Então, o rei e a rainha tem que se organizar dessa maneira, dentro dos pensamentos de vocês. Exatamente, a vida de adulto. A vida de adulto é assim, as pessoas trabalham. Quando a gente sai do trabalho, nós temos várias opções para se fazer quando a gente sai da porta para fora do nosso trabalho. Nós temos a nossa casa, a nossa família que nos espera. Nós temos bares com muitas bebidas, cachaças. Nós temos ruas com drogas. Nós temos shoppings, nós temos barzinhos, nós temos boate, nós temos cinema. Nós temos muitas coisas. Mercado, nós temos muitas coisas. Onde que eu vou? A minha rainha. A minha rainha tem que se organizar dessa maneira. Ela tem que entender a importância da minha família. E a minha família, primeiro lugar na minha família, não é sair para barzinho junto com um amigo, não. Tá? Amigo que é amigo, ele não te leva para tomar álcool em barzinho, porque álcool não é uma coisa legal. Álcool te leva a briga, álcool te leva a vício, álcool te leva a destruição da sua vida pessoal, álcool te leva a gasto, álcool te leva a brigas quando você voltar para casa, porque você vai estar bêbado. Álcool te leva a brigas na rua, que você vai beber, vai ficar bêbado e vai acabar brigando com uma outra pessoa. Então, álcool não é legal. Tá? Então, um amigo de verdade, ele não te leva para fazer uma coisa que sabe que vai ser prejudicial. Ele vai ter que ir sozinho. Não é? Isso mesmo. Então, essa é a função do rei e rainha. Essa é a função do rei e rainha. Tá? Rainha também. Não fica olhando com essas caras de apavorados. Por quê? Mulheres também fazem isso. Algumas. Algumas saem do trabalho e vai lá para barzinho e fica tomando. Eu, quando saio daqui da escola cinco e meia, meu trajeto é chegar na minha casa, tem um monte de barzinho. O que eu vejo de mulher sentada tomando cerveja com homem e com mulher é inacreditável, viu? É inacreditável. Porque eu não tenho, assim, outras opções. Mesmo jeito, tem barzinho. Entenderam? Então, trabalhar o rei ou a rainha. A rainha e o rei devem trabalhar. Eu trabalho o meu rei e rainha e a rainha e o rei trabalham em mim. Nessa maneira de organizar meus pensamentos, meus sentimentos, para que sempre coisas boas sejam completas nos meus bairros. Tá bom? Entenderam? Bom, turma. Continuando aqui. Boa pergunta, Léo. Nós precisamos ter responsabilidades e pensar nas consequências do que fazemos. Ter responsabilidades e pensar nas consequências do que fazemos. Vocês estão estudando para adquirir conhecimentos, não estão? Para quando crescer, entrar numa vida profissional, certo? Mas vocês sabem que vocês são livres. Não sabe? Nem todo mundo pensa dessa maneira em adquirir conhecimento e crescer, ir para uma vida profissional. Lutar, levantar cedo, lutar, trabalhar, ter o seu próprio dinheiro, conquistar o que você quer, que é uma casa própria, um carro, daqui a pouco está casando, daqui a pouco constrói uma família. Nem todo mundo tem esse tipo de pensamento. Tem gente que daqui a pouco não quer mais estudar, simplesmente vai pelas ruas, usuários de droga, roubar. Porque como vai sobreviver? Se não tem um emprego, não tem como sobreviver, né? Tem que ser roubando. Tem que comprar comida. Tem que comprar comida, aí vai virar um assaltante, vai começar a entrar pela casa dos outros, para poder roubar as coisas. Exatamente, ou seja, o mundo é livre. Eu que tenho que escolher o meu caminho, o melhor caminho. Então, vocês são crianças inteligentíssimas, a cada dia vocês estão adquirindo muito mais conhecimento. E a cada dia vocês estão vendo o tanto de coisas ruins que o mundo está disponível ali para a gente. Com toda certeza, a bolsa. Com toda certeza. Bom, por isso, hoje, você e sua turma irão se sentir reis e rainhas na defesa desses combinados. Bom, página 70, ele está trazendo algumas sugestões de como que vocês podem elaborar os combinados. Algumas sugestões, tá? Não são todas. Pensamos em alguns combinados que poderão ajudar você e sua turma a melhorar a convivência em sala de aula. Essas são as nossas sugestões. Então, combinados que envolvam respeito, combinados que envolvam confiança, sigilo, saber falar e saber escutar. Agora, o que que é o respeito? É quando reconhecemos e valorizamos... Desculpa, sou luz, não é, Sazora? Não. É frio. Na verdade, é que eu vim sem casaco. Porque daqui a pouco esquenta, é ruim ficar andando com casaco, né? Bom, então respeito é quando reconhecemos e valorizamos o jeito de ser de cada colega. Evitando, inclusive, dizer palavras que possam machucar. Isso é respeito. Confiança. É quando nos sentimos seguros para compartilhar com alguém o que quisermos e sem medo de ser julgados por ele. Sigilo. É quando não falamos para os outros o que os colegas contaram sobre suas experiências profissionais. Sigilo é a mesma coisa que segredo. Saber falar. Não é o nenenzinho que aprendeu a falar mamãe e papai, não, tá? Saber falar é quando conseguimos nos expressar com clareza e educação. Para que o nosso colega consiga nos compreender. Sem xingar, ofender, aumentar o tom de voz ou gritar. Então eu tenho que saber falar. Por exemplo, tem um aluno aqui na sala, que ele está incomodando, que ele está lá. Batei. Isso incomoda o professor, não incomoda? Você sabe o que incomoda o professor? Está lá batendo lápis lá na mesa, lá no livro de vocês. Bom, de repente um olha para o outro, olha para o aluno que está batendo. Daqui a pouco um grita lá do fundo, lá. Mas que coisa, não está vendo o que está atrapalhando? Não, isso não é o saber falar. É falar com respeito, falar com educação. Ô, fulano, colega, por favor. Você está atrapalhando a aula, poderia parar? Aí, você está falando com respeito e educação. A pessoa está fazendo assim, aí o aluno traz o grita. A pessoa só continua, ainda mais tarde. Pois é. Saber escutar. É quando escutamos com atenção o que o nosso colega está falando. Tentando entender seus sentimentos, emoções e necessidades. É mais do que esperar sua vez para falar. É procurar escutar o outro para poder ajudá-lo. Gente, que coisa ruim, que chato que é, que triste que é. Você está conversando com uma pessoa e a pessoa está assim, olha. Aham, estou ouvindo. Ah, nossa, sério. Nossa. Não, gente. Ou então em sala de aula. O professor está explicando a matéria. Tem aluno que está assim, olha. Tem aluno que está assim, olha. Ou assim. Ou assim. Não, gente. Olha sempre no olho de quem está falando com vocês. O professor pior é olhar para assim. Olha, não. Pior é olhar para qualquer canto, não importa para onde. Olha no olho de quem está falando com vocês. Seja professor, seja um colega. Se o colega está contando alguma coisa para vocês, é porque o colega confiou em vocês para falar. Porque para vocês, o colega... Para o colega, aliás, vocês é muito importante. Porque senão o colega não ia escolher vocês para falar. Mesmo que para vocês, nossa, que coisa sem graça que esse menino está falando. Ou essa menina. Mas não demonstra para ele ou para ela que vocês estão achando sem graça. Por quê? Ele está feliz em estar compartilhando com vocês. Tá? Mesmo que não seja um assunto interessante. Quantos alunos que me param aqui no corredor aqui, que vai me falar que jantou tequitos, por exemplo? É importante para a minha vida saber que o aluno jantou tequitos? Não é. Não é. Só que eu fico muito feliz do aluno me parar para me falar isso. Sinal o quê? Que ele me confia. Que ele confia em mim. Sinal o quê? Poxa, eu falei que eu vou contar para a professora que eu quis jantar isso daí. Entendeu? Para, olha no olho da pessoa e escuta o que a pessoa está falando com vocês. Então, agora, ó. Apenas são quatro minutos. Vamos elaborar combinados. Tá? Quatro combinados. Quatro. Quatro combinados. A serem seguidos aqui na sala. Tá? Na minha aula. E podem ser usados também nas outras aulas de vocês. Tá bom? Eu sei que o começo do ano a professora Lô já fez combinado com vocês. Outros professores já devem ter feito combinados com vocês. Não fizeram? Então, é o nosso momento de fazer. Vamos lá. Se vocês online não conseguirem olhar aqui no quadro para copiar, eu terminando, eu já mando a foto aí para vocês. Tá bom? Não, professor. Não faz combinado com a minha aula. Aquilo ali. Não é errado. É assim. Não é errado. Professor, mas o professor Jorge, ele faz ele. Depois a gente se partiu a prática. Então, exatamente. Um combinado que vocês acham importante. Professora. Oi. Onde que é para escrever? Página 73. Vai na página 73. Vamos lá. Um combinado. Não. Presta atenção. Presta atenção. Combinado sobre aqueles itens que eu acabei de ler para vocês. Sobre respeito, sigilo, saber falar, saber escutar. Vamos lá. Per respeito do outro. Respeitar. Respeitar. Ela já veio falar. As pessoas. Vou colocar as pessoas por quê? Envolve todos. Envolve vocês, crianças. Envolve nós, professores. Tá? Do mesmo jeito que vocês têm que esperar nós, professores. Têm que esperar o colega também que tem a mesma idade de vocês. Ou alguém que tem menos idade do que vocês. Então, pessoas são todos. Outro combinado. Ajudar o outro. Oi? Ajudar o outro. Ser prestativo. Com todos. Outro combinado. Saber o outro. Saber o outro. Podem pulando uma linha aqui, tá? De um para o outro, tá bom? Tá. E podem ir copiando também, para você não se atrasar. Outro combinado. Outro combinado. E o último? É esperar a sua vez de falar. Esperar a sua vez de falar. Isso mesmo. Claro que se a gente ficar aqui até as senhoras da tarde, vão aparecer muitos combinados, não é? Só que quatro estão suficientes, tá bom? Por enquanto. Até porque lá no segundo bimestre vai ter uma parte que nós vamos voltar a falar de combinados. Aí nós podemos incluir mais, tá? Essa folha aqui, ela vem picotada, sugerindo para vocês recortar, para a gente colar no mural na sala. Não vamos recortar ainda. Por quê? Lá no final do segundo bimestre, nós vamos incluir mais combinados aqui. Tá bom? Combinado? Professora! Vamos dar uma foto aí para vocês, no grupo, para vocês olharem, tá? Ok. Era isso que você ia falar? Eu ia falar para vocês subirem o celular um pouquinho, porque eu não estava conseguindo ver. Pronto. Pronto. Na última eu posso falar, esperar a sua hora para falar? Olha só, pessoal do online, eu vou desconectar com vocês. Já está chegando a imagem para vocês aí no grupo, aí depois vocês copiam aqui nessa página 73, tá bom? Tá? Beijo, bom final de semana para vocês. Se cuidem, tá? Fiquem com Deus. Tchau, Pronto. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, professora. Ah, não esqueçam da foto, tá bom? Tchau. Tá bom. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto